O Vitor, dá água ou não dá estranho? Ei, desgraça de buraco fedoreto! Desgraça não dá água não! Quando eu tô aqui, eu tô morando no bar de bebê cachaça! Ô desgraça! Ô desgraça pelada! Ô buraco desgraçado esse! Não vai dar água não, vai dar só bosta! Só bosta! Ô lugar desgraçado! Pelo amor de Deus, por um lugar desse! Isso aqui é desgraça! Olha! Amanhã você tá vindo aqui de novo! Bota essa desgraça aqui mais não! Comer até que a mão lá do pé do tempo! Ô lugar desgraçado! Ah, pelo amor de Deus! Mas tá ganhando quanto foi esse buraco aí? Sei lá! Vem, chega essa desgraça aqui! O que é o patrão? Desgraçado, você bebeu cachaça lá no negócio lá! Ô desgraçado! Quer ver se eu volto aqui amanhã! Manda um recado por isso! Quer ver se eu volto aqui, matrão! Desgraçado! Beber cachaça aí, eu tô baiando aqui! Alô lugar! Eu morrei aqui embaixo! Eu ganho até lá, não! Nossa Senhora! Manda um bairro! Manda um bairro! Manda um bairro! O que você quer? A ver se eu volto aqui! Eu vou te dar um bairro! E aí, eu vou te dar um bairro! Vem, eu vou te dar um bairro! Obrigado.